Música Em casa vai ter que acabar apaixonada Alô, Ronda, Maria, Alcasso Ele é do fechinho e do castelo Aquele que vai usar Não sou da vida, eu devo me acordar com a minha vida Pronto, não sou pesada, agora eu vou avançar Já me deixe o coração, porra, tudo se escondido O meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem É o meu coração, é o meu coração, é o meu coração Não sou da vida, eu devo me acordar, eu não venha cantando Eu vou avançar, eu vou avançar Não sou da vida, eu vou avançar É o meu coração, é o meu coração Não é meu coração, é o meu coração O meu bem, o meu bem, o meu bem Percoi, meu bem, o meu bem, o meu bem Percoi, 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 percoi Alô, Alessandro Felipe Alô, Alessandro Felipe Você é doido, Alô, Alô, Alô Vem pra cá, vem pra cá, na casa, tô chegando Assim me ganhando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL